Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelos meus cadernos inteligentes de 2022 no começo do ano Mas então é isso gente, se você já gostou do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo E também ative os sininhos das notificações para você de casa não perder nenhuma novidade Porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas E também gente, não se esqueçam que aqui no canal a gente está rumo aos mil inscritos Então bora lá, mandar o canal para geral para a gente conseguir bater essa meta ainda esse ano E também gente, já vai deixando aquele like, muito like para eu saber que você está gostando do vídeo Mas então é isso gente, abraxei e bora começar Bom gente, então bora lá fazer o tour pelos meus cadernos inteligentes de 2022 no começo do ano Ano passado gente, eu gravei o tour pelos meus cadernos inteligentes no começo do ano, no meio do ano e também no final do ano E esse ano não seria diferente Estou gravando aqui o tour pelos meus cadernos inteligentes no começo do ano E também irei gravar esse ano o tour pelos meus cadernos inteligentes no meio do ano e também no final do ano Então aguardem Eu tenho três cadernos inteligentes que eu estou utilizando esse ano O inteligente, o caderno inteligente do tamanho A5 e o caderno inteligente do tamanho grande Tanto o inteligente e tanto o caderno grande são da capa verde pastel E o caderno do tamanho A5 é na capa chic nude Então gente, bora lá que eu vou começar a mostrar para vocês o caderno grande Prontinho gente, coloquei aqui o caderno grande em cima da mesa E gente, para quem não sabe o que é um caderno inteligente O caderno inteligente é um caderno todo diferenciado A capa dele é muito diferente Ela é toda costurada à mão gente E ao invés de aspirar o normal que a gente já está acostumado Ele é feito de discos Então como ele é feito de discos As folhas dele são reposicionáveis Então você consegue tirar as folhas desse caderno E colocar elas novamente gente Isso é assim, incrível do caderno inteligente E não só as folhas são reposicionáveis Mas se você quiser trocar os discos, a capa, o elástico Gente, tudo E também no caderno inteligente tem vários efis diferentes E assim gente, é um caderno que realmente é muito bom para o estudante Então gente, agora que eu já falei um pouquinho do caderno inteligente Só para vocês terem uma noção realmente Para quem não sabia né Agora bora lá abrir o caderno inteligente grande A capa dele é assim, tá vendo gente, muito linda O elástico desse caderno é branco E os discos também Primeiramente aqui tem essa bolsa plástica Tá vendo gente, que por enquanto eu não coloquei nada Tem também aqui os dados de como tirar e colocar a folha Aqui também, tá vendo gente, tem os efis Aqui só para vocês terem uma noção, tá vendo ó Quadriculado, preto, colorido, agenda permanente, planner, ficha pautada Enfim gente, tem estojo, régua, discos, pingentes, espelhos, gente Então tem muita coisa para o seu caderno inteligente Os dados pessoais E aqui tá a capa desse caderno Esse caderno aqui é caderno de resumos Então a capa dele é assim, tá vendo gente, ó Caderno de resumos Aqui no canal tem eu fazendo essa capa de resumos com vocês Então tá aqui no canal, é só procurar E aí gente, a gente vem para a primeira divisória do caderno Que no caso é português E em português, gente, por enquanto eu não fiz nenhum resumo Gente, tipo assim, nenhum mesmo Aí vindo para a outra parte, né A outra matéria é matemática, tá vendo gente, a capa E aí gente, eu fiz esse resumo aqui, tá vendo gente A forma decimal para a forma de fração Tá vendo gente, eu fiz esse resuminho Que aliás tem study vlog desse resumo aqui no canal também Gente, eu gravo tudo para vocês, tipo assim, tudo mesmo Aí, aqui atrás eu não escrevi nada E fiz esse outro resumo aqui, tá vendo gente, de frações Bem bonitinho, bem simples Matemática, por enquanto eu fiz isso Bom gente, e agora a próxima matéria é ciências Tá vendo gente, a capa é assim Tá vendo gente, muito linda essa capa de ciências E por enquanto gente, eu também não fiz nenhum resumo nesse caderno aqui E gente, porque é muito comecinho do ano Então eu não utilizei muito esse caderno aqui Mas durante o ano eu tenho certeza que eu vou estar utilizando muito Aí gente, a última matéria é geografia Tá vendo gente, muito bonitinha essa capa E nessa parte aqui de geografia Por enquanto, eu também não fiz nenhum resumo Essa partezinha aqui, tá vendo gente, escrita É do ano passado Porém eu não tirei porque gente, essa folha aqui tá nova Então ainda dá para mim escrever alguma coisa nela, gente Então por isso que eu deixei essa folha aqui Mas essa partezinha aqui não é desse ano Então eu também não fiz resumo nessa parte de geografia Então nesse caderno aqui, o único resumo que até agora eu fiz foi o de matemática Dois resuminhos de matemática Então foi isso gente, nesse caderno inteligente aqui Por enquanto, eu utilizei isso dele Então agora a gente bora lá para o caderno inteligente do tamanho A5 Prontinho gente, coloquei aqui o caderno inteligente E como eu falei, o caderno inteligente do tamanho A5 Ele é na capa chique nude Então ele é nesse tom de nude O elástico dele é prata com glitter E o disco dele gente, é diferenciado O disco dele é transparente e prata em volta Gente, esse caderno aqui é maravilhoso Ele é do mesmo estilo, tá vendo gente A costura, os discos, o elástico O pingente, enfim E aliás gente, a minha unha dessa semana Está super combinando com esse caderno gente Amei Aí abrindo ele Primeiramente a gente tem essa bolsa plástica Que aqui eu estou colocando nela né Esse bilhetinho aqui do caderno inteligente Quando eu recebi o produto E coloquei essa folha aqui, tá vendo gente Com o nome das matérias e o número do meu livro Aí aqui tem como tirar e colocar as folhas Como imprimir, enfim Aqui tem os efis e acessórios do caderno inteligente Os dados pessoais que tem esse lettering aqui Esses desenhos E aqui gente tem as divisórias Esse caderno aqui eu utilizo ele tanto para as coisas de casa Instagram, enfim E também para resumos Então primeiramente nessa parte aqui da frente Tem as coisas do Instagram, Youtube, enfim gente Então aqui tem coisas até do ano passado mesmo Que eu ainda não tirei, tá vendo gente Olha Aqui ideias de título Que eu gravei para o Instagram Instagram também, tá vendo gente Bem bonitinho O pen test das minhas canetas de 2022 Que eu gravei aqui para o canal Pen test das brushes Pen test das brushes também Ideias para o Instagram Para o Instagram também, tá vendo gente Ideias de título Ideias de título Aqui alguns pen testes Aqui também, tá vendo gente De pen testes Ideias de título De banner para o Instagram Enfim gente, tá vendo E aí tem essa divisória aqui no caderno Tá vendo gente Que chega na parte de resumos Então gente Já postei aqui no canal Fazendo essa capa de resumos com vocês Gente, como eu falei Eu gravo tudo aqui para o canal Então essa daqui é a capa Do meu caderno de resumos Na parte de resumos E aí gente Eu fiz por enquanto Esse resumo aqui Tá vendo gente De ciências Muito fofinho Que eu também fiz Study vlog Aqui para o canal E também fiz Esse resumo aqui Tá vendo gente De geografia Que eu também gravei Study vlog Aqui para o canal Tá vendo gente Muito fofinho Esse resumo aqui De geografia E aí gente Eu também coloquei Essa folha do inteligente Aqui com mais conteúdo De geografia E ficou assim Tá vendo gente Então por enquanto Nesse caderno aqui Eu utilizei isso dele Gente Tem algumas folhas Do ano passado Do Instagram Do Youtube E tem essa parte aqui De resumos Que é nova desse ano mesmo Fiz esse resumo De ciências E esse daqui De geografia Gente Olha Bem bonitinho Todo laranja Com essa folha aqui Do inteligente E por enquanto Eu não utilizei mais ele Então é isso gente E agora Bora lá Para o tour Do último caderno inteligente Que no caso É o inteligente O último caderno inteligente Como eu falei É o inteligente Muito fofinho Gente Ele não tá com Pingente aqui Mas ele tem Cinco discos Apenas gente Então é muito Pequenininho mesmo E eu uso ele Como um bloco De anotações Enfim gente Aqui tem os dados Pessoais O calendário É como tirar E colocar as folhas É o ZFIS E aí gente Tem a capa Que eu fiz Também com vocês Aqui para o canal Tá vendo gente Ó Tarefas e provas 2022 Aí aqui tem O horário Das minhas aulas Tá vendo gente Bem bonitinho Olha Horário de aulas Então aqui estão Os horários Das minhas aulas Aí aqui Tem algumas listas Tá vendo gente Eu sempre Anoto o que eu preciso Fazer quando é muita coisa Então aqui Tá vendo gente Eu vou anotando E quando eu faço Aquela coisa Eu passo o marca texto Aqui também Mais listas Tá vendo gente Provas Tá vendo que eu vou anotando Mais provas Prova também Tá vendo gente Eu sempre anoto Qual é a prova De qual matéria O dia O conteúdo E a nota Eu também vou colocando Depois quando eu descubro a nota Eu coloco a nota Aqui também Então aqui ó Prova de ciências Aqui também Mais listas Tá vendo gente Muito bonitinho Fica tão coloridinho Tipo tão bonitinho Gente assim Tá vendo Eu amo fazer essas listas E aí gente Aqui por enquanto Eu não escrevi nada E aqui gente Tem uma prova de português Que eu ainda vou fazer Essa semana Tá vendo Prova de português Então eu não sei ainda A minha nota Mas quando eu descobri Fazer a prova Eu coloco aqui Também Então gente Por enquanto Eu utilizei isso Do Intelligine Gente Bem pouquinho mesmo Porque aqui nesse Intelligine O que que eu faço Eu faço as minhas listas Para me organizar melhor E aqui gente É só coisa de escola mesmo Então eu levo Esse caderno aqui Para a escola realmente Sabe Todo dia E eu também anoto As provas minhas Sabe gente Então eu vou anotando A prova que eu tenho Que eu preciso fazer E é mais pra escola mesmo Esse meu Intelligine aqui Mas então é isso gente Esse daí foi o tour Pelos meus cadernos inteligentes Mas bom gente Gente esse daqui Foi o tour Pelos meus cadernos inteligentes No começo do ano Tá vendo gente E aguardem O tour Pelos meus cadernos inteligentes No meio do ano E no final do ano Também Mas é isso gente E agora Bora lá Finalizar o vídeo Com vocês Mas bom gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado De ver o tour Pelos meus cadernos inteligentes De 2022 No começo do ano Mas foi isso gente Se você gostou do vídeo Já aproveita para se inscrever No canal Aqui embaixo E também Ativem os sininhos Das notificações Para no caso Não perder nenhuma novidade Porque aqui no canal Eu posto vídeo Todas as segundas Quartas E sextas E também gente Já vai deixando aquele like Muito like Para eu saber Que vocês estão gostando do vídeo Mas então é isso gente Um super beijo Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau